Música Olá, o Minuto LFTV News está no ar. A semana foi marcada por violência em Lauro de Freitas. O secretário da Prefeitura, Lula Maciel, e outros dois homens foram sequestrados na madrugada do último sábado, quando saiu de uma reunião na empresarial Torres Business. Eles tiveram alianças, relógios, carteiras e outros objetos roubados e foram mantidos como reféns por cinco horas. Na madrugada de quarta-feira, caixas eletrônicos de autoatendimento da Caixa Econômica Federal foram explodidos em Portão. Uma ação do Projeto Joanes, um canto de resistência, aconteceu na última quinta-feira no auditório da Unime. O fórum temático Joanes, Belezas e Contradições debateu a história da cidade e colocou em pauta a despoluição dos nossos rios. O ex-prefeito de Lauro de Freitas, Márcio Paiva, será alvo de representação do Tribunal de Contas dos Municípios, no Ministério Público da Bahia. De acordo com o Tribunal de Contas, é necessário apurar uma suposta prática de ato de improbidade administrativa por irregularidades na contratação da empresa Mil Cores Comercial Distribuidora, para aquisição de material de limpeza e descartável. O relator do parecer, o conselheiro Raimundo Moreira, verificou que os valores gastos superaram o valor contratado. Equipes do Governo do Estado e da Prefeitura de Lauro de Freitas fizeram uma visita à área onde será construído o Hospital Metropolitano. O equipamento será o terceiro maior hospital da Bahia e contará com quase 300 leitos. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, por meio do Diário Oficial do Município, da última quarta-feira, convocou a população para participar de uma audiência pública no dia 20 de fevereiro. A reunião irá tratar do cumprimento da recomendação do Ministério Público para que a Prefeitura derrube o muro localizado no loteamento Mirage, em Vilas do Atlântico. A audiência será realizada a partir das 7h30 da noite no auditório do Colégio Sartre. E para finalizar o programa de hoje, a dica para o final de semana. De sexta a domingo, acontece mais uma edição do projeto Eu, Você e a Praça, que desta vez tem como tema o carnaval. A proposta dos organizadores é que as pessoas se fantasiem para curtir um carnaval com a família na praça. O evento acontece na Praça das Orquídeas e a programação contará com bailinho, além de várias opções de gastronomia, cultura e entretenimento para a população. O Minuto LFTV News de hoje fica por aqui. Você pode colaborar com a LFTV e enviar mensagens, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp no número 9251-9832. Outras informações você vai acompanhar no nosso portal, lftv.com.br. Até a semana que vem!